Mais de 68 milhões e 200 mil doses da vacina contra o coronavírus já foram aplicadas em todo o Brasil. 46 milhões e 37 mil 288 pessoas receberam a primeira dose, segundo o levantamento do portal R7. Mais de 22 milhões e 284 mil pessoas já receberam a segunda dose. São Paulo lidera a lista no país com mais de 17 milhões e 224 mil doses da vacina aplicadas. No mundo, mais de 1 bilhão e 900 milhões de doses da vacina já foram aplicadas. China, Estados Unidos e Índia foram os países que mais vacinaram até o momento, de acordo com a plataforma Our World in Data.